Fala Guitar Hero! Nesse vídeo você vai aprender sobre o tapping e eu vou compartilhar contigo um exercício que eu considero bastante eficaz para desenvolver essa técnica na guitarra. O tapping é uma técnica que existe há vários séculos na verdade ela surgiu em outros instrumentos mas ela foi popularizada na guitarra pelo Ed Van Halen. O tapping é quando você usa os dedos da sua mão da palheta para digitar notas no braço da guitarra. Ele é basicamente um ligado feito com a mão que você usa para segurar a palheta. Porque no tapping o que acontece é que você vai martelar e puxar notas com algum dedo da sua mão da palheta. Um ponto interessante do tapping é que nós como guitarristas às vezes fomos limitados a usar apenas 4 dedos no braço da guitarra. Então quando você faz o tapping é como se você ganhasse mais dedos para digitar notas no braço da guitarra. Então o tapping amplia as suas possibilidades de guitarra e permite que você alcance notas mais distantes, em intervalos maiores. E com isso você consegue criar sons diferentes e interessantes para os ouvintes. Agora eu queria compartilhar contigo um exercício para treinar a qualidade do seu tapping. Nesse exemplo nós vamos exercitar os movimentos de martelar e fazer o pull off com o tapping. Como você pode ver na tablatura, nós vamos começar martelando a casa 12 da primeira corda com o dedo 1 da mão da palheta. E em seguida vamos fazer o pull off da casa 12 para a casa 8. Depois nós vamos fazer os mesmos movimentos com os dedos 2, 3 e 4. Esse exercício vai treinar o tapping em todos os dedos da sua mão da palheta. Provavelmente em alguns dedos você vai sentir uma certa facilidade e em outros você vai sentir bastante dificuldade. Normalmente os dedos 3 e 4 são os que as pessoas têm mais dificuldade, por falta de costume mesmo. Aqui o seu objetivo vai ser desenvolver o tapping em todos os dedos e fazer com que cada nota soe bem clara e com bom volume. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Depois de fazer esse exercício na corda 1, experimente fazê-lo nas outras cordas. Isso com certeza vai desenvolver a qualidade do seu tapping ao próximo nível. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo e que principalmente coloque em prática esse exercício para melhorar a qualidade do seu tapping. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário aí embaixo e se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Opa, aqui é o Gil. Esse é um recado rápido para avisar que eu acabei de liberar um ebook grátis sobre palhetada com algumas dicas práticas que certamente vão levar a sua técnica ao próximo nível. Você sabe que uma boa técnica de palhetada é praticamente um pré-requisito para conseguir executar notas com perfeição na guitarra. Se você deixar a desejar nesse ponto, muito provavelmente você não vai conseguir tocar os seus solos favoritos. Pensando nisso, eu criei um ebook chamado Turbine Sua Palhetada com 4 dicas práticas para tocar guitarra com mais precisão, clareza e velocidade. Para baixar o ebook, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Você vai se surpreender como pequenos ajustes na sua palhetada podem causar um grande impacto no seu desenvolvimento como guitarrista. E o mais legal dessas dicas é que você pode sentir os resultados imediatamente após aplicá-las. Então faça isso agora mesmo. Clique no link da descrição desse vídeo e baixe gratuitamente o ebook Turbine Sua Palhetada. Clique no link da descrição do vídeo.